Salve Rapa, firmeza, espero que vocês estejam bem. Hoje eu vou fazer um vídeo curto aqui no canal, principalmente sobre as últimas postagens, né? E sobre o penúltimo vídeo, não o último, mas o penúltimo vídeo. E eu fiz uma postagem baseada até numa polêmica que já estava na internet, do que o país virou, do que pode e o que não pode fazer, tá ligado? Então, as coisas assim, por exemplo, você pode dar 80 tiros num cara sem ter certeza se o cara é culpado ou não, e no final o cara não tinha nada a ver com a fita, certo? Isso num caso tão alarde como você fazer um quadro aí, ir numa exposição de um quadro de nu artístico, sendo que o nu, caralho, é do século passado, tipo, tá ligado? E como alguns caras comentaram aqui no meu canal, eu tô meio estranho assim, porque eu tô comendo isso aqui, ó. Essa porra aqui desse negócio, esse copinopos, ó, ainda tá cheio ainda esse cacete aqui, esse copinopos, esse copinopos, você começa a comer e você começa a passar mal, véi. Mas eu não tenho nada à tarde aqui pra comer, acabei de sair da reunião da ONG e tava morrendo de fome. Bom, também não tem nada a ver com a porra do assunto. E... Tava falando o quê? Bom, vamos lá. E aí, o que acontece é o seguinte, um pai de cara comentou lá e achou da hora, outros acharam, como sempre, não, não tem nada a ver, e pá, essa fita do nu, e pá. Eu nunca pensei que o nu ia dar polêmica, tá ligado? Tipo, o nu, o nu. Ah, eu achei que o beijo na boca gay ia dar polêmica, o beijo na boca lésbica ia dar polêmica, a batalha LGBT mais gay ia dar polêmica. Não, mas não, o nu deu problema. E aí, um mano falou lá embaixo, porra, mano, se eu não quiser comprar um ingresso pro bagulho e não vou, porque eu tenho um filho, pá, eu não vou, tá ligado? E é isso mesmo, mano, se o cara não quiser... Aí o outro cara falou, mas ninguém avisou e tal que ia ter o nu. Então, caralho, mano, é uma hipocrisia também que eu fico puto, né? O vídeo vai ter palavrão, porque pediram pra mim avisar também que ia ter palavrão. Então, beleza. Daqui a pouco a gente vai pôr um monte de regra na porra do canal aí pra poder fazer um vídeo. Mas é isso. Aí o que acontece? De verdade, mano, a gente passa pelas quebradas aí, você vê os DVDs, principalmente no centro, Santamari, você passa ali, você vê os DVDs com pornô, velho, tá ligado? Exposto. Aí é na altura da criança o bagulho, né, mano? Nessa altura aqui, assim, ó, a criança passa e vê o barato de cara. Aí legal, lindo, legal. Você passa o seu filho, você não vai parar lá o camelô e falar, mano, essa porra aí, tio, tá causando... Vai parar lá pra você ver o pau que você toma de todos os camelôs, né? Agora, ficar tumultuando exposição é mais fácil. Link por link, se for debater, dá uma canseira da porra. Por isso que eu não resolvi fazer um vídeo longo. Mas, mano, na moral, você põe um comentário que você acha que... Até o mano colocou lá, pô, fã... Fã de rap, de direita, já tô me acostumando, mas fã do Ferrez fascista tá foda, né? Não é só isso, né, mano? Mas é foda mesmo, assim, porque se o cara leu... Sei lá, se o cara leu também, Capão Pecado, O Mano Prático do Ódio, ou leu qualquer porra de livro nos últimos anos aí, o cara, pelo menos, vai ter um discurso... Creio eu, né? Se não for um livro do Orlava de Carvalho, vai ter um discurso um pouco mais arrojado. O foda é você ter que ficar debatendo toda a picuinha que aparece, né? E aí um parceiro meu falou, Não, mano, mas não leu os bagulhos, não, e tal. Mas também é foda, né, mano? Você não lê, tá ligado? Porque você publica o vídeo, aí você é o senhor da razão. Então eu tô lá pra aprender também, rapa. Certo? Eu tô lá também pra vocês falarem e eu aprendi. Falar, pô, o ponto de vista ali do humano também, pô, interessante. Mas aí quando vem um humano com ponto de vista dizendo que, pô, você leu o que você escreveu, ou você prestou atenção no que você falou, e você fala, porra, na moral, velho, 4.4 de vida, passando de quebrada em quebrada fazendo palestra, varando vários bairros durante várias madrugadas, certo? Anos e anos fazendo palestra em penitenciária, em fundação casa e tudo, pra no final você sabe o que você tá escrevendo, você tem noção do que você tá falando. Pô, o país mudou, irmão. As ideias da ideologia, não. As ideias que a gente tem é as mesmas ideias, tá ligado? Amparada nos livros que a gente leu, amparada nos CDs que a gente escutou, amparada nas pessoas que a gente anda, né? Nas pessoas que a gente convive no dia a dia. Então é nas vivências que a gente tem. Então é foda, né? Você vai ter que ficar... Ou seja, a batalha continua, beleza, rapa? Era um vídeo curto mesmo, e pra nós puxar mais esse assunto aí, porque a ideia é até onde vai a sua liberdade. A ideia do vídeo era pra falar disso. Até onde você aceita a liberdade do outro, né? Tá ligado? Desde que não faça mal pra outro, mano. É isso, irmão. É bem simples. Pô, irmão, você tem sua liberdade aí? Você tá ouvindo um som muito alto, tá acabando com a minha liberdade. Então dá uma baixada nessa porra aí. Faça favor. É isso que a quebrada vez não entende, né? Que a gente acaba mudando, indo pra um lugar que tem um pouco mais de paz. Ô, irmão, você tá bebendo cerveja, tá quebrando os cascos aí na rua, vai passar alguém, vai pisar no vasilhame aí, vai se machucar. Esse é o limite do irmão, certo? Que quebrar o bagulho lá. Ô, igreja, tá muito alta essa porra aí. Parece que Jesus tá sudo, irmão. Então dá uma baixada no volume aí pra nós podermos dormir em casa, vestir um seriado também. Se eu não quero contemplar a palavra, eu vou ter que contemplar a palavra força, né? Então até onde vai sua liberdade? Tem liberdade pro humano que é assim, não, apoio a luta homossexual, apoio a luta LGBT+, mas se beijar na rua aí tá tirando. Sério mesmo? Sério mesmo? Se beijar na rua, tá tirando sua família, tá tirando seu filho. Irmão, o cara dá uma facada no outro na rua, tá tirando seu filho. O cara tá morando na rua, em situação de rua, enquanto você tem oito cômodos a mais na sua casa, isso tá tirando seu filho, tá tirando sua vivência. Na minha opinião, beleza? Então é nóis, vamos voltar logo mais aí com os vídeos. Só pensei em falar isso um pouquinho pra vocês. Vou voltar a tomar aqui minha... meu copo e nopos de canja de galinha aqui, galinha caipira aqui, galinha caipira nuclear, tá bom? Porque eu acho que esse bagulho é tudo radioativo, mas é o que sobrou, né? A alimentação pronta. Beleza, rap? Depois um café. É nóis.